Sejam bem-vindos a mais um dia da comunidade pessoal, estamos aqui com o Matheus e com o Hugo aqui na praça da nossa cidade aqui para fazer mais o que? Mais uma gameplay mais caçada aqui, tem o triplo de XP hoje, então usando o Lucky Egg vai dar 6x XP, a gente vai tentar pegar um Steel Shine, a gente pegou 13 na live aí para quem acompanhou na parte da manhã e agora eu vou fazer alguns Shine Check aqui enquanto o pessoal está capturando aqui também. Daqui a pouco alguém grita porque é muito fácil pegar Shine no dia da comunidade, e vai fazer umas raids aqui também na praça se aparecer, raid Drude quando estou interessado, tem que fazer um GeneX Action, não tem jeito né? Só para ter mesmo, fazer um só para registrar o disco, é disco elétrico não é isso? Não sei, já tem registrado, já tem o disco elétrico? É mentira! Pois é, ele tem o disco elétrico dessa vez agora, voltou, mas não tem opção de Shine não tá? E o Esfio nenhum aqui na praça brilhou, a gente vai continuar rodando a rodada aqui, daqui a pouco a gente mostra coisinhas legais para vocês, o pessoal está farmando bastante, a gente fez quase um milhão de XP na live, então bora continuar! Mais um Esfio Shine aqui pessoal, desta vez já é o terceiro aqui na rua que eu pego né, mas eu tinha pegado dois depois que eu encerrei a live, então mais cinco com 13, já estou com 18 Shines e o Matheus também acabou de pegar um aqui, Shine, só o Hugo que está aqui desde o começo da da nossa caçada aqui na rua e não pegou nada ainda não, mas daqui a pouco você pega, esquenta a cabeça não! Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Vai pegar na missão agora! Vai pegar na missão? Então vamos ver se vai pegar na missão enquanto eu vou avaliar o meu aqui! Why now? Vamos ver se vai prestar pelo menos, não brilhou né? Vamos lá, mais um Shine aqui, 18 para a conta, né? Muito ruim, fazer o que né? Normal né? E temos mais um Shine Shine... Nossa! Não é possível cara! O Matheus pegou um Shine... é Shine né? Não é? 010! Por que que não foi 0% né mano? Que merda! Poxa! Seu não? Hã? Não mesmo, pô! Não, não, meu, 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 meu veio de incenso! Meu veio de incenso! E aí a gente vai ver que se vai brilhar mais um aqui enquanto a gente está batendo um papo aqui né, o calorão aqui de 32 graus, eu acho que está aqui né, se eu não me engano. 1,15 e 12? Poxa! Mas se fosse 1,12 e 15? Se fosse 1,12 e 15, está bom hein? Vamos lá, não peguei Shine até agora, né? Só aquele lá mesmo e esse último aqui que eu vou clicar e também não brilhou. E os pereúga aqui também não brilhou né Hugo? Fica até agora não. Bora continuar, daqui a pouco a gente tem uns ovinhos para chocar também e é isso né, bora farmar porque o sol está farmando a gente aqui e a pele já não está aguentando mais não. Raidzinha do desânimo, a falta de paciência e quanto que é na gente que gosta desse bicho né mano, pelo amor de Deus. Genesect com disco elétrico aqui, a gente está fazendo de 3, né, nossos 3 aqui, 3 continhas, ele é muito fácil, só botar Pokémon de fogo, ele é duplamente fraco quanto a fogo e a gente vai fazendo essa raidzinha aqui de 3 né. Eu não sei qual que é o 100%, também não quero saber porque eu só quero registrar o com disco elétrico e tchau, não faço mais raid dele não tá. Então vamos esperar que acaba a raid, porque vai demorar um pouquinho, a gente está só em 3 né. Raid finalizada pessoal, 18,98, eu acho que é muito ruim. Nossa, 18,50. Hã? 18,78. 18,78? É pô. Nossa, é bom, mano. Será que é bom? É bom. Ainda veio 12 doce raro viu, eu não queria falar nada não. Tudo isso? Ó, o grandalhão, esse aqui é sério mesmo? Que o Arcanine era maior do que o meu Charizard, ok. Ah, o pior que é verdade mesmo tá, porque olha aqui, o Arcanine tem 1 metro e 90 de altura, bem alto. Quando a gente vem aqui no Charizard, aqui no site da Pokémon Company, é 1,70, ou seja, a minha altura. Eu, hein. Charizard, ah, não confirmado? Não sabia. Então vamos lá. Não pode brilhar? É, não sei mistério. Vamos capturar aqui primeiro pra ver se a gente concretiza... Ah, moço, eu acho que o 100 dele é 19,02, 04. É, então, deve ser ruim não. Vamos capturar, vai. 18,51. 18,51, uma sacanagem aqui, ó. Também tô achando. Vamos lá, pessoal. Depois que os dois aqui pegaram na última Pokébola, não sei como, a gente capturou aqui. 15,11,11. E o meu? Vamos ver aqui. Nossa. Nossa senhora. 91% horrível. 15,11,15. Meu Deus, achei que fosse melhor isso aqui. Mas não faço trade dele mais não, tá? É só pra registrar e tchau e benção pra vocês, Geneset. Próximo lendário. Esse homem aqui, pessoal, ó. Esse homem aqui, ó. Famoso Wallace aí, do grupo aqui, andou fazendo o quê? Roubando o celular da irmã, que absurdo pra jogar Pokémon Go na rua. É o jeito. A minha antiga não colaborou com o meu. Cortou o suporte. O celular dele não roda o Pokémon Go mais, o que ele faz? Rouba o da irmã pra jogar. E assim vamos, meu filho. O farm não para, né? E vamos pegar mais um Shiny aqui. Mas dá sorte, só fica pra ele. Porque eu cheguei, ele pegou Shiny. O Wallace foi chegando aqui, a gente pegou Shiny. Rouba o telefone da irmã da Anitta, fica sem Shiny. Ai, meu Deus do céu. E agora ela vai fazer o quê lá na casa dela, sem telefone, sem WhatsApp? Ela jogou? Não é possível. Ela já jogou. É, enquanto você pega aí, eu já peguei meu Shiny. O Hugo tá segurando a câmera e daqui a pouco a gente mostra mais coisa. Porque, pelo amor de Deus, falta de absurdo. Tamo aqui, rapaziada, mais uma vez com o Hugo aqui, com nove ovos de dez quilômetros, né? Bastante ovo aqui pra chocar, enquanto isso eu tô pegando bastante esfio aqui, né? Vai vir o quê, hein? Bastante clink, né? Espero que brilhe pelo menos um, né? Não tem que brilhar, não tem que brilhar. Já pode? Pode clicar aí e vamos dar o Start aí pra gente ver o quê que vai vir aqui agora, né? Vamos ver. Deixa eu ver o primeiro aqui, veio um Gumi. Meu Deus do céu. Ah, um Gumi é meio rarinho, né? Mas assim, vai ter um dia da comunidade dele, um dia ou outro vai ter, né? Vamos lá. Darum... 2030. Darumaka. Andrei chegou ali também pra jogar mais nós aí. Tá aí, chegou. E aí agora a gente vai ver. Darumaka, depois veio outro Darumaka, beleza? Que beleza, hein? Tá delícia esses ovos aqui, hein? Tá tudo dando certo pra dar errado. Tá tudo dando certo pra dar errado. Exatamente. Mienfu. Nossa, que beleza, hein? Cadê o clink? Mienfu é sacanagem, velho. Mienfu é sacanagem. Como é que deu, deu, deu. Outro Mienfu. Não tem lógica isso. Ah, não, velho. Ah, não. Agora eu tô passando nervoso aqui. Um clink. Clink. Que não é shine. Pode ser sem. E ninguém sabe se é sem, porque agora corta a animação, né? Deixa eu ver o que é mais. Olha, veio um riolo, hein? Não brilhou. Meus sem. Meus sem. Será que vai vir sem? Veio sete doces de EG, hein? E o outro é um Aldino. Uma doce da Aldino. É, mas veio dois mil de Dust. E agora avalia aí pra nós. Veio desde o gumo lá de baixo, ó. Vai lá. Vai ver se veio algum bom aí. Não. 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 Mienfu noventa e três. Milhozinho. Não. Não. Clink ruim demais. Iolo horrível. Aldino péssimo. E acabou, né? Só oito. Só oito? Ó. Zero quanto cem. Falta seiscentos metros. Aqui a pouco a gente volta, né? Já, já. Mas veio tudo ruim, hein? Jogo ruim. O mais legal de tudo, rapaziada. Antes da gente encerrar de vez aqui o Dia da Comunidade do Esfio, mas o encerramento não é no último take. Tem um take muito engraçado no final, então espero que você assista até o final, tá? A Cláudia, uma inscrita aqui do canal, me presenteou, mandou um presente pra gente aí, eu vou abrir agora com vocês. Vocês vão descobrir o que que é. Eu já sei o que que é, mas eu quero ver com vocês aqui, ao vivo, entre aspas aí, o que ela me mandou, tá? Vocês lembram o mês passado quando teve o Super Dia da Comunidade e era a gente que fez uns eventinhos aí, até meia boca eu diria aí, distribuindo alguns posters no Rio de Janeiro, em São Paulo. Até debati com vocês na live lá, se alguém poderia me mandar pelo correio, alguma coisa assim, que eu pagaria o correio. E a Cláudia me mandou aqui dentro deste tubo aqui, né, desse canudo aqui de formatura mesmo, de faculdade, de bom gosto, inclusive, esse canudo aqui. Eu acho que é de que? Nutrição, alguma coisa da área de saúde, biologia? Não sei, pode ser, né? E vai estar aqui dentro dos posters, eu já vou abrir e mostrar pra você agora, tá? Então vamos abrir aqui, né, tirar aqui a tampinha, deixa aqui pra fora, vamos ver o que que ela mandou pra gente aqui tirar com cuidado aqui. Eu não quero estragar isso daqui, tá? A Cláudia, eu ofereci pra ela de custear o correio, ela não aceitou, ela realmente me mandou de presente mesmo os posters, tá? É totalmente de graça, eu não paguei nada por isso e eu queria agradecer demais a Cláudia aqui pela boa vontade, né, pelo carinho aí, pela dedicação com o canal. Eu agradeço demais e aqui tá aqui, ó, o nosso poster 2021 aí do Super Dia da Comunidade. Vou inverter a tela aí pra mostrar pra vocês porque ficou o contrário, né, esse é o poster aqui do 2021, né, do Super Dia da Comunidade. E temos também, temos também alguns aqui, parece que são adesivos também, que eles distribuíram lá. Vou mostrar aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês bonitinho os adesivos que ela me mandou, pegou o da Niantic, lá da tenda da Niantic. Queria agradecer demais, Cláudia, valeu, obrigado de coração, tá? Pela boa vontade, pelo presente, eu adorei o presente, sabe? São coisas assim que me fazem sorrir todos os dias e eu agradeço demais a força e o carinho de sempre com o canal, com a minha pessoa, tá? Muito obrigado de coração, beijo pra você e pro seu marido aí também, pela boa vontade de estar mandando pra gente aqui, né? E com certeza isso aqui vai ser guardado com todo carinho do mundo e com todo esmero, com toda certeza, né? Agradeço de coração mais uma vez e vamos passar pro próximo take aí, que isso aqui ficou sensacional. Se você não deu like ainda no vídeo, dá o like e não assina, não pare de assistir no último take porque tem um negócio muito engraçado no final. Assiste, só assiste. Final do dia da comunidade aqui, né, meus queridos? Eu gosto letrado. Mais um evento aqui concluído do dia da comunidade, pegamos o quê? 35 shines, né? A gente tinha pegado 13 na live, então pegamos quanto na rua? 20 facetas. 22, você errou a conta, mas enfim. É 33? Pelo sol, é o sol, né? Tá rachando a cabeça da gente aqui, né? Pegamos alguns bons aí, mais ou menos, aí pro PVP, quase top 1, né? Infelizmente, não consegui pegar nenhum top 1. Não veio tão bom assim porque não tava bufado. Vem 1,96 só e olhe lá. E o pessoal também não pegou muita coisa boa aqui não, né? Só mais o sol rachando na cabeça da gente aqui que a gente ficou aí as 3 horas jogando. Vou deixar passando na tela pra vocês aí as revoluções, né? E não se esqueça de usar o Warren no PVP nas 3 ligas Ultra, Great e Master League. Ele é muito bom, ele virou um monstro com os dois ataques aí, Legacy, neve em pó e lança congelada. Beleza? E é isso, pessoal. A gente vai se despedindo em mais um dia da comunidade. Próximo é Bubassauro no sábado que vem. A gente vai jogar também, com toda certeza. 3 horinhas só. Vai tá bufado? Não, né? Porque sempre vai chover num dia desse que é pra ficar com sol, né? Mas beleza. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo live, gameplay e... Tchau, até mais. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Já avisei que vai dar merda isso. Ih, esqueceu a chave de novo, né, seu trouxa? Nem olha pra mim, vou buscar não. Opa! 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 Você parece burro!